O meu parceiro ia ceder, parecia que o garçom de pique, galera no tronco só estourou, paredinha tá liso. O meu parceiro ia ceder, parecia que o garçom de pique, galera no tronco só estourou, paredinha tá liso. Ei, gatinha, entra aqui no meu carro, entra aqui no meu colo, passa a marcha pra mim, ei, novinha, entra aqui no meu carro. Passa a segunda, ela já tá vindo essa lista, passando a marcha com a bunda, passa a primeira, depois a segunda, ela já tá vindo essa lista, que passa, que passa, e vai passando a primeira. E depois a segunda, ela já tá vindo essa lista, passa a primeira, depois a segunda, ela já tá vindo essa lista, passando a marcha com a bunda. E no forró, a gata ficou a pé, pé pé pé, olhou pra mim, pediu uma garona. Nossas amigas saímos pra dar rolê, e no final ela ficou tirando onda. E no forró, a gata ficou a pé, olhou pra mim, pediu uma garona. Nossas amigas saímos pra dar rolê, e no final ela ficou tirando onda. Eu disse, ei, nem disso, entra aqui no meu carro, entra aqui no meu colo, passa a marcha pra mim, ei, novinha, entra aqui no meu carro. Já tá vindo essa lista, passando a marcha com a bunda, passa a primeira, depois a segunda, ela já tá vindo essa lista, que passa, que passa, 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 passa a primeira. Depois a segunda, ela já tá vindo essa lista, passa, passa a primeira. Depois a segunda, ela já tá vindo essa lista. Conselho do paredão, paredão corrosivo Caminhão, neném moto, jando paredão Amor, hoje eu vou me declarar amor e te falar de paixão e amor Vou abrir meu coração, me dedico a canção E me dá mim, deixa eu chão Senta, senta, quica, quica, quica Senta, senta, quica, quica Toma aqui, toma aqui, toma Senta, senta, quica, quica, dança, dança, torntododó Toma aqui, toma aqui, toma, domicó Amor, hoje eu vou me declarar, meu amor E te falar de paixão, de amor Vou abrir meu coração, me dedico a canção Senta, senta, oh, quica, oh, quica, 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 quica Senta, senta, quica, quica, o saha, o saha Olha aqui, senta, oh, senta, oh, tome, 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 tome Senta, senta, quica, o saha Olha arriba, seda, seda, oh, quica, 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 quina, quica Esse cabelozinho doidou Ainda bem que eu tava vendo Tinha esse goi Que louco, vai bebi Vou te ligando para poder combinar Vamos sair pra tomar uma catupá Acordar nas águas e depois se pegar Se levantou a salida Uma suíte para poder relaxar Toma redonda para poder adorar Porque essa noite vai ser nossa Mas primeiro te levo pra dançar Te levo pra dançar Te levo pra namorar Verei o teu amor eternamente Te levo pra dançar Te levo pra namorar Sacode o teu amor eternamente Te levo pra dançar Te levo pra namorar Verei o teu amor eternamente Mas quem que sumiu Que esse que é só pra dançar Olha o CD Aqui que você vê Que louco, vai bebi Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma catupá Apogar as águas e depois se pegar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma redonda para poder adorar Porque essa noite vai ser nossa Porque essa noite vai ser nossa Te levo pra dançar Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só com a minha própria vizinha, já tá o meu efeito Eu ando de Ferrari, sou o bebê da usina Meu pai tem uma rede de pôr de gasolina Eu ando de Ferrari, sou o bebê da usina Meu pai tem uma rede de pôr de gasolina O poço do meu pai é um poço a fundo Dinheiro não acaba nem que se acaba o mundo O poço do meu pai é um poço a fundo Dinheiro não acaba nem que se acaba o mundo Reclama de quê? Tô morendo no céu Bebendo mais que opala Melado peito pisando Reclama de quê? Tô morendo no céu Bebendo mais que opala Melado peito pisando Olha, reclama de que, tô moredo no céu, bebendo, mas que eu falo Reclama de que, tô moredo no céu, bebendo, mas que eu falo Olha a pegada, olha o swing, olha a batida Mas que 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 isso de que, esse que eu sou moredo Papai tá trabalhando e eu trabalho também Mas só que a minha profissão, achar o que ele tem Eu ando é de Ferrari, seu vendeiro da usina Papai tem uma rede de pôr de gasolina Eu ando é de Ferrari, seu vendeiro da usina Meu pai tem uma rede de pôr de gasolina O bolso do meu pai é um bolso pra fundo Dinheiro não acaba nem se acabou não O bolso do meu pai é um bolso pra fundo Dinheiro não acaba nem se acabou não Reclama de que, tô moredo no céu, bebendo, mas que eu falo É lá do vento do céu, reclama de que, tô moredo no céu, bebendo, mas que eu falo É lá do vento do céu, olha a reclama de que, tô moredo no céu Reclama de que, tô moredo no céu, bebendo, mas que eu falo Estourou Puxa, que brilha assim Oi, que 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 sumir que é esse que é saponete Olha a pegada, olha o sumir, olha a batida Mas que que sumir que é esse que é saponete Vai de abelzinho, caiu, canto Mas que que sumir que é esse que é saponete Tua mulher gosta de te mimar É bebê aqui, é chuchu pra lá Melhor trabe teu olho porque é enrolação Tá levando galha dela com o ricarão Tua mulher gosta de te mimar É bebê aqui, é chuchu pra lá Melhor trabe teu olho porque é enrolação Tá levando galha dela com o ricarão O meu amigo é melhor trabe teu olho No porno machu, tem que se ligar Todo mundo tá falando Tá comentando quando o vivo se passa O meu amigo é melhor trabe teu olho No porno machu, tem que se ligar Todo mundo tá falando Tá comentando Vai se te chamar de bezinho, de neném ou de amor Vai diz que vai pra academia, mas fala ela não Vai se te chamar de bezinho, de neném Diz que vai pra academia, mas fala ela não Ora meu parceiro vem me sofrer Tua mulher de sombra, de senhora Estourou Mas que 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 suíguer esse que essa banda tem Vai cabelzinho, caiu o cabelo Puxa nervada, tô rosinha Tua mulher gosta de te mimar É bebê aqui, é chuchu pra lá Melhor trabe teu olho porque é enrolação Tá levando galha dela com o ricarão Tua mulher gosta de te mimar É bebê aqui, é chuchu pra lá Melhor trabe teu olho porque é enrolação Tá levando galha dela com o ricarão O meu amigo é melhor trabe teu olho Tô cor no manso, tu tem que se ligar Todo mundo tá falando Tá comentando quando o vírus não se passa O meu amigo é melhor trabe teu Tô cor no manso, tu tem que se ligar Todo mundo tá falando Tá comentando Se te chamar de bezinho, de neném ou de amor Antes que vai pra academia, mas fala ela não Se te chamar de bezinho, de neném, neném Diz que vai pra academia, mas fala ela não Estourou Mas que 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 zoiga esse que é samba Puxa cabrinha Mas que 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 zoiga esse que é samba Vai ter prazo e cai no canto Puxa levada por roseira Olha a pegada, olha o suminho, olha a batida Forró foi feito pra se dançar Cavalo pra vaquei, mulher pra namorar Cerveja, cancha, suísque Pode aumentar o som A pegada é boa e hoje é que vai dar bom Forró foi feito pra se dançar Cavalo pra vaquei, mulher pra namorar Cerveja, cancha, suísque Pode aumentar o som A pegada é boa e hoje é que vai dar bom Que a ação vai abastecer Cerveja pra mulherada Pista tá liberada Chama o Gabrielzinho Pode apertar o plin É forró de gente grande, pode clã Forró foi feito pra se dançar Cavalo pra vaquei, mulher pra namorar Cerveja, cancha, suísque Pode aumentar o som A pegada é boa e hoje é que vai dar bom Vô, vô, vô. A pregada é boa e hoje é que vai dar bom Forró foi feito, pra se dançar Cavalo pra vaqueiro e mulher pra namorada Reveja com essa suísque, pode aumentar o som A pregada é boa e hoje é que vai dar bom Garçom vai abastecer essa bebida pra mulherada Garçom Chama o Gabrielzinho, pode apertar o pino É porró de gente grande Forró foi feito, pra se dançar Cavalo pra vaqueiro e mulher pra lá Reveja com essa suísque, pode aumentar o som A pregada é boa e hoje é que vai dar bom Estourou! Vai, que 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 suígue é esse que é essa banda Chega a brigadinho Roque, loque, loque, percurso Toma aqui, toma aqui, toma Toma em pó O que 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 suígue é esse que é essa banda Olha a pegada de sumir, olha a saliva Se eu gasto no trabalho, ela liga esculhambando Toma com meus amigos, tom raparico Em casa meu celular não pode ter uma chamada Ela diz que é as que tem me chamando pra balanço Se o homem tá demais, ninguém tá demais Chegou a paciência toda, já tinha lida das todas Se o homem tá demais, ninguém tá demais Eu sei o que ela quer, quer tomar legal Olha, mulher, mulher, eu não sou raparigueiro Mulher, mulher, eu não sou raparigueiro Mulher, mulher, eu não sou raparigueiro Mas é que toca pra malota, gila E vai ser chuva de uísque, ganho, bui, relo Eu vou rapariga, gastando dinheiro Só passando o bico, olho de matelo Pra você aprender o que é ser raparigueiro Mas é que toca pra malota, gila, eu não sou rapariga Só passando o bico, olho de matelo Pra você aprender o que é ser raparigueiro O paredão corroso e vai Isso Vai respeitar, vai Mas se eu me atraso no trabalho, tá ligando Esculpa, mando todo pra com meus amigos Tô raparigando Em casa, meu celular não pode ter uma chamada Por isso que eu esquema me chamando pra bala Ciumenta demais Ciumenta demais Cê não ama, mas essa dona já tinha lida As condas ciumenta demais Eu sei o que ela quer, ela quer tomar regalho Olha, mulher, mulher, eu não sou raparigueiro Mulher, mulher, eu não sou raparigueiro Mulher, mulher, eu não sou raparigueiro Quando é que toca a bomba, vou vacilar pro ponteiro E vai ser chuva de uísque, ganho, bui, gelo Eu faço rapariga Sou paixão no vídeo Olho de madeiro Pra você aprender o que é ser raparigueiro E vai ser chuva de uísque Red Bull, eu faço rapariga Sou paixão no vídeo Olho de madeiro Pra você aprender o que é ser raparigueiro Uou, uou, uou Mas que 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 suí que é esse que é ser raparigueiro Uou, uou, pode ruizender Olha o sucesso dos vaqueiros aí chegando Bota pra descer Bota pra descer Uma novinha me perguntou como é que eu fui criado Resolvi contar pra ela Vou cuidar do meu barça Eu vi na do seta Na boca apaixonada Eu nasci lá no pedaço Fiquei no meio Toma do banho de caciba Lá mesmo, matou da sede Tirando leite de vaca Cuscuzo no meu peito Toma do banho Ouvindo cantado O barco da cancela Eu vi na do setão Não tenho instinto Nessa cidade eu sou chamado de matou Perto de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gato Eu sou louca também Olha que eu vi na do setão Eu não tenho instinto Nessa cidade eu sou chamado de matou Perto de doutor Aqui não sou ninguém Mas lá no meio do gato Eu sou louca também O meu parceirinho acendei A minha divulgação de... Olha meu parceiro no peito do braço Onde que cheira? Onde faz divulgação? Onde a região tá longe? Onde é que mora do dom? Uma novinha me perguntou Como é que eu fui criado Resolvi contar pra ela Procuro meu passado Eu vi na do setão Tava o apaixonado Nasci lá no pedaço Eu vi na do setão Eu vi na do setão Eu vi na do setão Eu não tenho instinto Nessa cidade eu sou chamado de matou Perto de doutor Aqui não sou ninguém Olha no meio do gato Eu sou um doutor Olha que eu vi na do setão Eu não tenho instinto Nessa cidade eu sou chamado de matou Perto de doutor Não sou ninguém Olha no meio do gato Eu sou um doutor também Olha galera da churrascara Eu já comi de ful Estouro Olha gente em doutor Prea assim do planeta Olha vai Aquele é apaixonado Olha eu cheguei na capital Só me convidaram pra balada Tava tocando o suco E eu não entendia nada E a mulherada Dançando Lubeira Piradinha de boa No meu canto Já tomando uma gelada Até que o forrozinho Começou E o negócio pra mim melhorou Foi quando uma novinha Pegou e perguntou Olha que você sabe Dança forró Dança forró Olha que você sabe Dança forró Dança forró E foi forró A noite toda Essa mulherada Foi forró A noite toda Pensei numa barra Forró Foi forró Tua mulherada A noite toda Olha que pensei num E foi forró E foi forró Tua mulherada Foi forró A noite toda Olha que pensei numa barra Forró E forró Tua mulherada Foi forró A noite toda Olha que pensei numa barra Bota pra neger Me convidaram pra balada Tava tocando o som e eu não entendia nada E a mulherada dançando Beba piradinha de boa No meu canto só tomando uma gelada Até que o porrozinho começou E o negócio já me melhorou Foi quando uma novinha Chegou e perguntou Olha que você sabe Nessa porró Nessa porró Olha que você sabe Nessa porró E foi porró A noite toda Pra essa mulherada foi porró A noite toda Olha que pense, pense Foi porró Foi porró A noite toda Pensa e pensa em uma parra Foi porró Da mulherada foi porró A noite toda Olha que pense em uma parra Da mulherada foi porró A noite toda Olha que pense em uma parra Mas que 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 sumir, que é esse que é só pra bater Vai que a Belze caiu, cantou Puxa a nevada, porrosê Voa aí, porrosê Voa aí, porrosê Maredão, Juazeira Fora gol, que sincero, moto Estourou Olha a pregada Olha o sumir, olha a batida Voa, voa Bota pra descer Puxa a nevada, porrosê Voa, voa, voa O meu parceiro, espelho e tudo divulgação Silva, divulgação Estoura Olha aqui, eu fui convidado para fazer um porró Na casa de massagem, eu nunca vi nada melhor Enquanto a mulherada, ia se preparar Bebina quente ou gelada e ia tomando Mas eu fui convidado para fazer um porró Na casa de massagem, eu nunca vi nada melhor Enquanto a mulherada, ia se preparar Mas até que fim, pegou o grande momento Olha o nevada, tá tocando desse jeito E eu não vai ver, vai fazer o que? Vem aqui para animar Trabalha a minha mãe Tira, tira, tira e vai fazer Não se precisa, mulher E eu já tô querendo Tira, tira, tira e vai fazer Não se precisa, mulher E eu já tô querendo Tira, tira Tira, tira, tira e vai fazer Não se precisa, mulher E eu já tô querendo Tira, tira e vai fazer Eu fui convidado para fazer um porró Olha, na casa de massagem, eu nunca vi nada melhor Enquanto a mulherada, ia se preparar Bebina quente ou gelada e ia tomando Mas eu fui convidado para fazer um porró Na casa de massagem, eu nunca vi nada melhor Enquanto a mulherada, ia se preparar Bebina quente ou gelada e ia tomando Chegou um dia de momento Olha, na casa de massagem, eu nunca vi nada melhor Tá tocando desse jeito, eu não aguento Vai fazer o quê? Vem aqui para animar Tira, tira, tira e vai fazer Não se precisa, mulher E eu já tô querendo Tira, 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 tira e vai fazer Não se precisa, mulher E eu já tô querendo Tira, 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 tira Tira, tira, tira e vai fazer Não se precisa, mulher E eu já tô querendo Estoura aí, parei do acero Meu parceiro Marquinhos Gabriel Varedão, Camelos, Magazine Estoura E lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue o calor, se acompanha do gado O sol iluminando de poeira Tá aqui preparado, vai ter vaquejada O caminhão cegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa, o boi tem que cair E na arqueba cada um, o povo quer aplaudir E tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Mas eu derrubo o vaqueiro, o vaqueiro derrubo Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu consegui fazer essa vida apaixonada Oh, oh, oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, oh, oh Vou derrubar o gato, pensando no meu amor Oh, oh, oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, oh, oh Vou derrubar o gato, pensando no meu amor Oh, oh O meu parceiro pelo do ar Vaqueiro é a honra Olha que lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue o galopo e acompanha o gado O sol iluminando de poeira Aqui preparado, vai ter vaquejada O sol iluminando E lá dentro da faixa, o boi tem que cair E na arqueba cada um, o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro vinga Do derro do vaqueiro, o vaqueiro derro o lugar Tem cavalo bom, tem cavalo vinga Eu vou seguindo assim, nessa vida apaixonada Oh, oh, oh Olha, respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, oh, oh Vou derrubar o gato, pensando no meu amor Oh, oh, oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, oh, oh Vou derrubar o gato, pensando no meu amor Olha meu parceiro Alexandre CD Paredão Corrosi Meu parceiro Gui Paredão Chupa Chupa SW4CC Gravaçu Olha galera, eu tô na sua de puta comigo Vistora de Alexandre CD Olha meu parceiro tinha a gravação de puta Pua, pua, bota pra descer Mas que 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 sumi, quem pensa que essa banda tem Vai paredinha F1 E meu sujeito Pua, pua, pua Mas que 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 sumi, quem pensa que essa banda tem Bora tatar no paredão Com a mesa cheia de mulher E meu paredão tocando o volume Lúcia sempre E as meninas rebolando Tocando o isque pra cima A festa começou Eu tocava o meu sofá Me escutei o meu alô Quando percebi Galera me olhando Abaixa aí minha polícia Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo Eu só vai ficar tocando e azar Vai endoidar Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra Vou pra acabar com o meu som O caba tem que ser macho Eu baixo a porra que eu baixo Que baixo Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra que eu baixo Pra acabar com o meu som O caba tem que ser macho Puxa a levada pro roteiro no forró Puxa a gabinha O meu parceiro Levando da poupa Estou Com mensageia de mulher E meu parede eu toco O volume no CZ E as meninas rebolando Jogando o isque pra cima A festa começou Tocava o meu sofá Me escutei o meu alô Quando percebi Galera me olhando Abaixa aí que a polícia Tá chegando Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra Meu som vai ficar tocando E as reta vai endoidar Eu baixo a porra que eu baixo Eu baixo a porra Pra acabar com o meu som, o caba tem mais, eu baixo, eu baixo, é porra que macho, que macho, que não vou mais Eu baixo, é porra que eu vai, eu baixo, é porra que eu vai Pra acabar com o meu som, o caba tem que ser macho Para de malvado, mas que 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 swing é esse que é semana O meu parceiro é do parelhão, parelhinha, pancada, estoura Olha o repertório, rapaz, estoura Será que cê chegou voando, mas eu não vi asas em você E feliz que eu estou sonhando, e agora o que é que eu vou fazer Cê te beija, eu vou gostar, e se eu gostar É meio caminho andado pra amar Mas quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Paredinha é piso Será que cê chegou voando, mas eu não vi asas em você E feliz que eu estou sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Cê te beija, eu vou gostar, e se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo Chega não precisa mudar mais ninguém Chega não precisa Chega não precisa Chega não precisa Meus fracassos amorosos me afetam de ti Eu tenho medo de me rudir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, morre de medo de se machucar Coração, calejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não vou pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não vou pra ser assim, esquece Se me quer mesmo pra você, promete O meu padrão Marcelo Rocha, Fortaleza, Senhora E sobe O teu fracassos amoroso me afetam de ti Eu tenho medo de me rudir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado, 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 pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não vou pra ser assim, esquece Se me quer mesmo 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 pra ser assim, esquece Não, 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 não Eu já tô ouvindo a felicidade sorrindo pra mim O batalha é pegada, ela é roada por você Alô, meu, me desculpe com estela, cê fez ela Como é que desenhou a boca dela? Será que exagerou na perfeição? Outra dessa cê não faz mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos fechar assim, pois ela se apaixona por mim Foi Deus que te vê, perfeitinha assim Eu já tô ouvindo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te vê, perfeitinha assim Eu já tô ouvindo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te vê, perfeitinha assim Eu já tô ouvindo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te vê, perfeitinha assim Eu já tô ouvindo a felicidade sorrindo pra mim E aí Música Vai beijar bem de como o sol O teu ameço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você O chute que custa te quero E quando te encontrar só quer Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sentia ao me ter Já me sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Nosso chanel é bom demais, adoro amor Que a gente faz ser especial Vai saber o carnaval Com você na verdade não tem mal Se quer me der tu vai me perguntar Me tô como você Nosso amor perigo O tempo é ser raio O momento é amar e ser feliz O meu parceiro e meu sufragão Obrigado que sou bem deliciado Estourou Foi no nosso severo Estourou Mas desde a noite como o sol O teu ameço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você E custa o que custa te quero E quando te encontrar com o seu pé Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me leva eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado sei aonde for Tudo que você sente ao me inter Eu também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer O chamego é bom demais, adoro a boca de paz Você é especial, nosso amigo caramba Com você a nota 10 não tem igual Se quer me tento, vai no Diego Eu também tô como você Mas eu morro sem aí O momento é amar e ser feliz Olha a pegada, olha o suminho, olha a batida Eu tô ouvindo ele me espiando Vou tá me investigando a ponto de doidar Tô sabendo que aonde eu chego Nele eu boto medo, ele pede pra vazar Eu tô ouvindo, olha aqui ele me espiando Vou tá me investigando a ponto de doidar Tô sabendo que aonde eu chego Nele eu boto medo, ele pede pra vazar Vai com medo que o céu me veja Peça pra vazar Vai com medo que o céu me veja Se o ato alta vinha, ele só me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o ato alta vinha, ele só me esqueceu Imagina ela, imagina Desceu aqui Labeu aqui Ficou aqui Mas com o idiota fechado pensando em mim Desceu aqui Desceu aqui Sofou aqui Mas com o idiota fechado pensando em mim Desceu aqui E subiu aqui Desceu aqui Mas com o idiota fechado pensando em mim Desceu aqui Subiu aqui Desceu aqui Mas com o idiota fechado pensando em mim O meu parceiro é guerreiro Agora Jesus saco Jesus saco Eu tô vendo, olha aqui, ele me espinhando, vou tá me investigando A ponta de doido, tô sabendo, que aonde eu chego Nele eu volto o medo, ele pede pra vazar Eu tô vendo, olha aqui, ele me espinhando, vou tá me investigando A ponta de doido, tô sabendo, que aonde eu chego Nele eu volto o medo, ele pede pra vazar Tá com medo que se ela me veja, ele peça pra voltar Tá com medo que se ela me veja Se o apu volta a minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina ela Se o apu volta a minha ex não me esqueceu Imagina ela, imagina Desceu aqui, subiu aqui Desceu aqui, subiu aqui Desceu aqui, faz coelho de olho fechado Desceu aqui, subiu aqui Desceu aqui Desceu aqui, chupou aqui Pegou aqui, faz coelho de olho fechado pensando em mim O meu parceiro é tchendo, tá Hora peripó Cala do boca do boca Vua, 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 vua Vua, 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 vua Vua, 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 vua. Legenda por Sônia Ruberti